Ela é imunostimulante, ela é uma outra planta, assim como a unha de gato que nós citamos, ela é uma planta que melhora o nosso sistema imunológico, ela é uma planta que é usada no tratamento e ela tem um poder antioxidante maravilhoso, então ela previne e trata câncer. É uma planta que também tem uma ação antiviral, que é interessante isso, porque ela já ajuda no combate de vírus invasores. Então, além dela ser imunostimulante, ou seja, melhora a nossa defesa do organismo, nosso sistema imunológico, ela já combate alguns tipos de vírus no organismo. O efeito analgésico, ela diminui as dores, ela ajuda na mobilidade intestinal, ou seja, bom para quem tem intestino preso, ela tem uma ação anti-inflamatória, ela ajuda a tratar as depressões, ela ajuda a tratar, ela não é a melhor para isso, mas ela ajuda a tratar as ansiedades, ela também é utilizada nos déficits de atenção, olha que importante isso, poucas plantas que fazem isso, poucas delas. A colabate infecções, de um modo geral, gripes, resfriados, candidíase, ela ajuda nas dores de dente, atenuar as dores de dente. E ela é desintoxicante, ela ajuda a desintoxicar o organismo de tudo quanto é coisa, de medicamento químico, de alimentos e de contato com outras substâncias que podem nos intoxicar. É difícil uma planta que tem uma ação anti-alérgica, a gente fala de muitas funções, mas combater a alergia não é para muitas plantas, e a equinácea consegue essa proeza. A gente pede para que as pessoas não usem demasiadamente as dicas de chás que a gente dá aqui. Normalmente é usar um chá duas, três vezes por semana para a gente conseguir um efeito. Se for bom o efeito, ótimo, continua assim. Se não for bom, nos procure que a gente vai fazer a formulação ideal para cada pessoa para tratar dos seus problemas.